Pessoal, bom dia. Vamos falar sobre o FRJ, que está correndo risco de fechar. O Federal do Rio de Janeiro está correndo risco de fechar. Essa notícia foi sugerida pelo Elekidia Ancap. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa. Parece que a reitoria do FRJ mandou matéria para vários jornais aqui do Rio. Avisando que não tem verba, que até julho pode fechar, pode parar de funcionar. Você pergunta, está funcionando? Está tendo aula? É verdade que ele não está tendo aula, não. Está tendo aula à distância. Está tendo algumas cadeiras à distância. A maior parte das aulas já não está tendo de qualquer forma desde o ano passado. Em momento algum voltou até aula presencial. O que tem são aulas à distância, mas você sabe, em muitas cadeiras, muitas disciplinas, você não pode ter a distância. As disciplinas experimentais e coisa e tal. E essas estão sendo empurradas com a barriga. Eles reclamam que o orçamento discricionário do FRJ caiu. Então é importante notar que, embora esteja falando aqui que caiu pra caramba o valor e coisa e tal, lembra, isso daqui é o extra, tá? Porque o governo federal paga todos os salários, todas as despesas, paga tudo. O custo de funcionamento da universidade está coberto. Então esse papo de que não dá pra funcionar, que tem que fechar, estranho. Esse dinheiro aqui é o que tem a mais, que a universidade pode usar em projetos de expansão, de melhorias e coisa e tal. Então eu até entendo que realmente dá um aperto, porque tem atividades discricionárias que são importantes pra UFJ, né? Projetos que precisam do dinheiro pra continuar funcionando. Mas a verdade é que, meu amigo, como assim fechar se tá tudo pago pelo governo federal? Se o custo geral da coisa é pago pelo governo federal, né? Pois é. E aquele negócio, o pessoal tá reclamando muito, dizendo que, ah, não, que vai fechar e coisa e tal. A gente sabe o que é isso, né? É política, né? Já marcaram um ato no IFCS, que é o... Onde tem a reitoria lá, também tem a parte de arquitetura e coisa e tal. No dia 14 do 5, ou seja, depois de amanhã, sexta-feira, é isso? 14 é sexta-feira, exatamente. Então vai ter um protesto lá contra Bolsonaro, não sei o que lá, lógico, né? Não podia ser outra coisa. A gente sabe que isso daí é tudo, na verdade, choro da reitoria. Não vai fechar, tá? Pra quem estuda na UFRJ, pra quem estuda na Universidade Pública, fique tranquilo, não vai fechar. Eles têm dinheiro pra pagar o custo, é lógico, não têm dinheiro pra investimentos novos, estão chorando pra caramba, mas custo eles têm pago. E o que que acontece? Imagina a situação da UFRJ decretando fechamento. O que o governo federal pode fazer muito facilmente? Decretar intervenção na UFRJ e assumir a direção da UFRJ. É simples assim, a lei permite isso. Em caso da administração atual dizer que não consegue cumprir com um orçamento determinado, sendo que todo custo já é pago, o custo não foi afetado, o que foi pago, o que foi afetado é o discricionário, é o a mais, é o negócio pra novos projetos, pra novas obras, pra novas coisas. Isso foi cortado realmente, foi cortado bastante. Quer dizer, foi cortado bastante, se você olhar aqui, mas na minha opinião não foi cortado o suficiente, né? Devia estar zero esse troço, numa situação de crise como a gente tá agora, negócio de investir em novos projetos, investir em novas coisas, devia estar em zero esse valor. Como é que ainda tem R$ 299 milhões ainda pro UFRJ? Realmente é um absurdo, tinha que estar cortado a zero. Bom, então não se preocupem, se você estuda no UFRJ, estuda em alguma outra federal, o que vai acontecer é o reitor vai chorar, chorar, talvez faça um greve, né? Greve pra quem tá na federal, novidade, né? Na minha época eu enfrentei umas três ou quatro greves também, atrasei um tempão pra formar por conta disso. Enfim, realmente é uma tristeza. Eles continuam não tendo aula de qualquer forma, então meio que não faz tanta diferença assim. Mas é lógico, a aula online já é alguma coisa, né? Já tá tendo esse esquema há algum tempo. Mas, de novo, isso não pode ficar por muito tempo. Continua nesse esquema da mesma forma e coisa e tal. Enfim. Como eu disse, eles não vão decretar o fechamento do UFRJ, porque se fizerem isso, eles vão estar fazendo o que Bolsonaro quer, o que Bolsonaro mais quer é isso, imagina. Chega a decreta de intervenção no UFRJ e coloca lá um reitor amigo dele, que ele queira lá. Ia fazer a festa ali, meu amigo. Já pensou tirar aquele pessoal todo do PSOL, do PT, do PCdoB, que tá encastelado ali no UFRJ? Puts, ia ser lindo de morrer, cara. Você sabe que as federais aqui no Rio, não no Rio, né? No Brasil todo, né? Viraram cabides de emprego de esquerdista, né? Tudo assim, impressionante. Os cargos todos da diretoria ali, aquele pessoal todo que tem ali em cargo comissionado e coisa e tal, é tudo esquerdista. Então, seria lindo o Bolsonaro conseguir colocar um gestor pra administrar o UFRJ. É só a reitora falar que vai fechar. Seria imediato, muito fácil de fazer isso. Então, ela não vai fazer isso. O que eles estão falando aqui, estão chorando por verba, né? Tradicional, vamos fazer protesto e coisa e tal. Querem levar a juventude, querem chamar os alunos pra fazer protesto. Não, vamos lá protestar, não sei o que lá, contra Bolsonaro e coisa e tal. Mas a verdade é que não tem chance nenhuma de fechar a universidade, porque eles sabem, eles não são idiotas de fazerem isso, de entregar a universidade pra Bolsonaro desse jeito. E no final das contas, eles têm... Todo o custo de funcionamento da universidade continua sendo pago. Esse orçamento aqui, de novo, repito, é o adicional, é o extra pra novos investimentos. Pois bem, agora, do ponto de vista libertário, seria ótimo se o FRJ fechasse de fato. Porque, como você sabe, federais... Na verdade, qualquer tipo de escola, qualquer tipo de educação, quando provido pelo Estado, vira meramente um dispositivo de favor político, de doutrinação política, de ajuda política. No final das contas, todas essas universidades acabam tendendo pra isso, tá? Eu não tô dizendo que não tenha ótimos professores no FRJ, não tenha cursos excelentes lá. Tem sim, eu conheci muitos. Eu dei aula lá uma época. Então, eu estudei, eu formei lá também, eu dei aula lá uma época. Então, tem professores excelentes, tem muitos cursos ótimos e coisa e tal. Mas, meu amigo, não tenha dúvida, todo mundo lá puxa um pouquinho pra esquerda, assim. Sempre tem o pessoal mais puxado pra esquerda. É impressionante, cara. Não tem outra, não. É isso mesmo. E, no final das contas, isso acaba passando pros alunos, né? Felizmente, as pessoas crescem, elas evoluem profissionalmente, evoluem mentalmente e acabam superando essa fase esquerdista. Mas não tenha dúvida que o esforço todo é pra jogar elas pra esquerda. É. Não tenha dúvida alguma. Mas estão perdendo essa capacidade, né? Como eu falei pra vocês, a informação descentralizada e distribuída tá garantindo que as pessoas não tenham mais aquele direcionamento ideológico como era antes. As universidades continuam tentando puxar a pessoa pra esquerda, tá? Na faculdade que eu fiz de engenharia lá no FRJ, eu não senti muito isso porque a engenharia é muito técnico, realmente. Embora tivessem professores esquerdistas que criticavam o capitalismo, tinha um monte. Mas, na prática, no dia a dia, as matérias eram todas técnicas, então não tinha muita coisa. Quando eu fiz a faculdade de direito, a coisa foi complicada. A faculdade de direito, eu tive que esquerdar mesmo. Sabe aquele negócio assim de, caraca, você escrever aquela coisa? Eu perguntei lavar a mão depois que você escreveu aquilo, porque, nossa senhora, mas tinha que escrever aquilo na prova, porque sociologia jurídica, você imagina? Imagina eu escrevendo uma prova de sociologia jurídica. Caraca, meu amigo Durkheim, aquela porcaria esquerdista toda. Putz, grela. Ai, meu Deus do céu. Escrever aquele troço, depois ia no banheiro lavar a mão, porque, nossa senhora, dava até nojo do que eu tinha escrito. Mas, tinha que fazer isso. Se não fizer isso, não passa na prova, né? Então, não tem jeito. Então, não se preocupem. Eu acho que, se você é aluno do UFRJ, conhece alguém que é aluno, não se preocupa, não vai ter nada. Isso aqui é choro normal. Pode ter greve. Greve pode ter. Isso aí, não tenha dúvida. Mas, fechar a universidade, não, não vai acontecer isso. Seria a desculpa perfeita para Bolsonaro intervir. Eles não vão dar esse mole. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.